Fala pessoal, eu sou o Fernando Henrique da Taxi e nesse vídeo nós vamos falar sobre aqueles que são no mercado digital que estão morando fora do Brasil, tá bom? O número de clientes nossos, de empresas que nós atendemos, que tem negócios aqui no Brasil, mas estão morando fora do Brasil, está aumentando significativamente. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Mas antes de mais, deixa o seu like aqui, ajuda o canal da Taxi a crescer. Como é que se dá isso? Quem trabalha no mercado digital sabe que é possível você trabalhar de onde você estiver, né? Então você utiliza as plataformas e afiliados, você faz as vendas como afiliado, como produtor digital. As vendas ocorrem através dessas plataformas e aí você pode morar. Pode morar tanto em qualquer cidade do Brasil como fora do Brasil. Você só precisa administrar isso à distância, o que é perfeitamente possível. Nós temos vários clientes que são nômades digitais, mas nós temos clientes que antes estavam estabelecidos aqui que agora estão se mudando principalmente para os Estados Unidos. estão migrando para os Estados Unidos, inclusive de forma legal, conseguindo ali a possibilidade de poder ser considerado ali um cidadão imigrante brasileiro, ok? Desculpa. É, imigrante do Brasil nos Estados Unidos, ok? Mas quais são os cuidados que você precisa ter? Você precisa considerar que se você estiver operando com plataformas de afiliados brasileiras, ok? Você está usando, por exemplo, Hotmart, Eduz, Monetize, não estamos falando de Clickbank, não estamos falando de plataformas lá fora. Plataformas brasileiras. O dinheiro que você tem, ele vem de uma plataforma brasileira? Essas vendas aconteceram aqui no Brasil? Então, a sua movimentação financeira deve acontecer primeiro aqui no Brasil. Existe a possibilidade de se fazer a remessa para fora? Agora, esse é um outro assunto que nós estudamos caso a caso como proceder em cada cliente, mas a sua movimentação deve ocorrer no Brasil. Então, ou seja, a sua nota fiscal tem que ser emitida aqui, o seu imposto tem que ser calculado aqui, você vai ter que fazer o pagamento do seu imposto aqui, a sua conta bancária tem que ser uma conta bancária brasileira. Então, você não tem como mudar a sua opção simplesmente pelo fato de você morar fora. Tanto que nós atendemos alguns estrangeiros que estão vendendo no mercado brasileiro e alguns deles até fizeram parcerias com empresas brasileiras, como Coprodução, para que elas pudessem então fazer um trabalho de legalização do que era vendido aqui no Brasil. Por quê? Porque você não pode fazer essa venda, da mesma forma como não pode ser o contrário também. Então, por exemplo, eu tenho vendas na Europa, em Lisboa, toda parte de Portugal e alguns países ali próximos de Portugal. Então, nós temos uma operação lá centralizada em Portugal para poder fazer essa venda internacional. E aí, nós temos ali as tratativas da legislação local. Então, a tributação é feita lá, porque o meu produto foi produzido lá e é vendido para o mercado português, por exemplo. Então, esses aspectos devem ser considerados para você que quer morar fora. Agora, como é que você pode, então, manter a legalidade de tudo isso? Nesse caso, você tem que procurar a Taxo, porque a Taxo vai estudar a sua situação, nós vamos analisar. E em cada caso, nós avaliamos como é que funciona a situação, ver a tributação também da remessa desse dinheiro depois para o exterior, para orientar o nosso cliente de forma adequada. Entre em contato com a gente, que nós vamos te orientar nesse sentido. Muito sucesso. Deixa seu like aqui, ajuda o canal nosso a crescer. E até amanhã, um próximo vídeo. E até amanhã, um próximo vídeo.